O que você faz com o que sobra do estouro das suas pipocas? Pois é, se você não sabe o que fazer, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como fazer farinha de pipoca. Essa é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua pipocaria e eu tenho certeza que os seus clientes vão amar. Além de você conseguir fazer outras receitas e incrementar no seu catálogo, você também pode vender separadamente essa farinha de pipoca para os seus clientes. Já pensou em fazer uma farinha de pipoca que os seus clientes, além de amarem, vão indicar também e você vai fazer uma renda a mais dentro da sua pipocaria, utilizando o que sobra do estouro das pipocas. Para você que caiu de paraquedas aqui no canal, me chamo Yara Lohane, sou chefe pipoqueira e ensino você a fazer da pipoca gourmet a sua maior fonte de renda. Tem alunas e alunos que estão faturando muito através da pipoca gourmet em todo o Brasil e até fora dele. Então continua nesse vídeo e não esquece de já se inscrever no nosso canal, de deixar aquele like e me dizer aqui nos comentários se você já fez farinha de pipoca ou se você já quer aprender também receitas utilizando farinha de pipoca, que eu vou fazer nos próximos vídeos para você. Então sem mais delongas, vamos para essa receita. E essa sobra é literalmente dessas receitas. São quatro receitas de pipoca aqui e ficou esse resto aqui de pipoca e nós vamos fazer a farinha agora. Então vamos lá, você vai precisar de um liquidificador que tenha na sua casa e tem que ser o liquidificador ou um processador. Particularmente gosto muito do resultado que dá no liquidificador, tá? Mas se você tiver um processador ou alguma forma de fazer, você pode fazer também. É só colocar aqui a farinha, aliás, a sobra da pipoca. Coloca de pouquinho em pouquinho, tá gente? Porque depende muito da potência do seu liquidificador. Então se ele não for muito potente, é melhor que você coloque pouquinho em pouquinho, até para conseguir triturar realmente essa pipoca da maneira mais fácil e mais rápida para você, tá? E pronto, colocou a pipoca aqui, é só bater. Já já você vai ver o resultado. Pronto, essa aqui é a primeira etapa dessa farinha de pipoca. Por que que nós batemos com pouco? Justamente para não ter perigo do seu liquidificador queimar, dele esquentar e ter algum problema aí com o seu liquidificador. Mas, terminou de bater, espera um pouquinho para não sair uma fumaça, porque a pipoca é muito leve. Então na hora que você termina de estourar, com o vento que ainda tem dentro do liquidificador, se você abrir, vai voar tudo, tá? Tá, Yarla, mas o que que eu posso fazer para deixar a farinha de pipoca mais fina ainda? Ou você pode triturar ainda mais, deixar bater mais tempo, tá? Ou você pode peneirar. Aqui eu não peneiro, tá? Eu gosto mesmo dela assim, mais rústica. E os clientes também gostam assim, mas você deve fazer um teste aí antes, para que os seus clientes dêem um feedback para você e ver se deu certo, se funcionou para eles também. E dá para fazer tanta coisa com essa farinha, vocês não têm noção. Dá para fazer frango empanado, dá para fazer crepioca, dá para fazer farofa de ovo, outras receitas mais gourmetizadas, que em breve no nosso curso vai ter atualização, inclusive com receitas com farinha de pipoca. No nosso curso já tem a receita ensinando a fazer o brigadeiro com a farinha de pipoca. Então você pode dar de mimos para os seus clientes, você pode acrescentar no seu catálogo. Nós fizemos uma ação no ano passado muito legal com a farinha de pipoca. Nós fizemos um brigadeiro. Gente, até hoje tem pessoas pedindo. Até hoje pessoas mandam mensagem falando, Yarla, quando é que vai ter o brigadeiro de novo de pipoca? Pois é. Então por aí você já tira que dá para fazer inúmeras coisas. Dá para fazer chope, geladinho, não sei como é que vocês chamam na sua cidade, se é sacolé, geladinho, chope. Eu conheço por chope, dá para fazer. Dá para fazer creme de pipoca, dá para fazer tanta coisa, gente. Tanta coisa com essa farinha bem aqui. Então assim, eu gosto dela desse jeitinho, aqui do jeito que está. Mas se você quiser fazer ela torrada, você também pode colocar tanto numa forma ou numa frigideira antiaderente. E coloca para ela torrar um pouquinho, para ficar um pouquinho mais crocante. E lembrando que é essencial que o seu milho não tenha sido selecionado. É tudo realmente que sobra aqui, tá? E você vai lá e faz a farinha. Por quê? Ela é rica em fibra, gente. É a fibra pura. E você pode fazer tanto do milho butterfly quanto do milho mushroom. Porém, se você fritar no óleo, ela já não vai ficar tão fit assim, né? Digamos. E também não vai ter uma durabilidade tão grande quanto tem ela sem ser no óleo, né? Sendo no estouro na pipoqueira. Porque assim, ela não tem nem um pouquinho de... Olha o tanto que é leve, né? Ela não tem nem um pouquinho de óleo. E aí é super saudável. Você vai conseguir incrementar no seu catálogo de diversas formas, tá bom? Eu vou mostrar agora mais de pertinho, para você ter noção de como é que essa farinha fica. E olha só como é que ela fica, gente. Bem fininha. Uma delícia. Você pode colocar sal aqui dentro também, se você quiser, na hora de fazer a receita. Ou utilizar ela in natura. E eu vou mostrar agora para vocês como é que eu faço em relação à embalagem. E já com a nossa farinha de pipoca prontinha, eu coloco ela na nossa embalagem craft, na zip lock. Selo aqui, coloco o nosso adesivo e envio para o nosso cliente. Então, eu não vou passar valores aqui para vocês, quanto é que eu vendo. Porque é muito diferente, às vezes você mora em outra região. Às vezes, para você, o milho sai muito mais caro do que para mim. Então, você vai fazer uma precificação da maneira correta e vender a sua farinha de pipoca tranquilamente aí na sua cidade. Lembrando que você pode fazer receitas no seu Instagram, mostrando você utilizando ela no seu dia a dia, na sua rotina de vida. E eu tenho certeza que você vai vender muito essa farinha de pipoca. Inclusive, essa daqui que eu estou fazendo nesse vídeo é para encomenda. Então, por aí você já tira, né? Pega todas as suas amigas que são fitness, que gostam de fazer comidas fit. E se agora que você já sabe fazer a farinha de pipoca, você quer que eu traga novas receitas para cá, utilizando, é só deixar aqui nos comentários que eu trago para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também de nos acompanhar lá no nosso Instagram. Espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.